Olha, meus anjos, mais uma vez recebendo produtos com muito carinho lá da Arteira Bacana, ó, da Luciene, lá de Minas Gerais, Belo Horizonte, tá aqui, ó, Arteira Bacana, www.arteirabacana.com Gente, ela faz tudo com muito carinho, ó, todos os personalizáveis que você quiser, esse daqui, ó, são as nuvens pra eu colocar os laços, tá, e serem vendidos pelo Mundo dos Laços, que é o revendedor autorizado dos meus laços E, mais uma vez, muito satisfeito aqui com o trabalho da Arteira Bacana, eu vou deixar o Insta aí pra que vocês possam entrar em contato, conhecer o trabalho dela e fazer os orçamentos, tá bom? Beijo!